Dona Mariana é eleitora. Dona Mariana, pra senhora, por que é importante votar? Pra tudo. Se você for tirar documento, tudo eu voto. Primeira coisa que pede é o título. Se você não tiver em dias, perde tudo. Então, o nosso voto é o principal pro governo. E eu gosto de votar. Toda vez que eu voto, ganho. Então, eu vim votar. Que eu gosto de votar. Eu me arrumo pra votar. Que eu amo votar. Então, pra senhora, a eleição, a votação, é um momento de extrema importância de marcar esse processo de obrigação cívica. Mas, ainda assim, é prazeroso. É prazeroso votar. Eu gosto de votar. Eu amo votar. Porque eu amo todos. Porque todos, sei lá, não sei porquê. Todos, vereador, eu gosto. Gosto de quem ganha. O que eu preciso, tá? As ordens. O que a senhora, enquanto cidadã e enquanto eleitora, espera que os candidatos que venham a ser eleitos façam para o distrito de Tijuaçu e, claro, também pra nossa cidade, senhor do Bonfim? Faça bem. Estrada, como tu fez, tá feita, né? Calçamento. Mata fome de muito, né? Que precisa, vai lá e pede. Eu quero assim. Todos, se fizer como agora fez o filho do senhor Laércio, Laércio Júnior, tá bem. Estrada feita. Calçamento. Você anda de moto, tem orgulho. De carro, não quebra, tudo bem. Passagem velha, não podia entrar. Agora tá bonito. Tô feliz. Foi pra São Paulo, voltei. Mas achei mudado. E quero que mude novamente, né? Mais, mais ainda. Obrigado. Se ele vai ganhar hoje, que muitos, Deus vai dar vitória, faça a mesma coisa, se ele não ganhar, a mesma coisa que ele tá fazendo. É nosso prazer.